Dentro do céu Dentro do trono do farol Tô voltando pra te ver Na P.E.R. Corruindo o cheiro O asfalto quente O vento pra descer O céu azul Todo mundo há de tarde No norte a falta Sem poder te ver A mesa abaixando os tomados No imagem foi aparecer Vendo o céu No trono do farol O filho fez lembrar você Vendo o céu No trono do farol Tô voltando pra te ver Tenta a lembrança Tudo passa no retrovisor Nossa briga É passado Mais presente É o nosso amor Minha garofa Minha garofa Tá vazia A letrinha Que você ficou Tenta a lembrança Vendo o céu No trono do farol Tô voltando Tenta a lembrança 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 Boa noite, meu irmão!